O Nélio está envolvido, suspeito de participar desse furto. E o Nélio, como é que é? Você foi fazer essa fita e a casa caiu? É, infelizmente, né? Você escolheu o local? Como que foi a escolha desse local? Não, tem muitos dias que nós estamos aí lá. Ele chegou hoje, aproveitou que estava sozinho? É, estava boiando. Como é que é? Me conta um negócio aqui. Para fazer essa fita, você já chega, analisa a situação, depois pula o muro? Como que funciona o esquema? É, eu cheguei, metam a mão na cerca de choca, arrebentou, ligou para dentro. Você já tinha separado o material, né? Tinha, tinha, porra de coisa. Bujão de gás, fazer a janta, para lá em casa o gás acabou. Se a polícia não chega, hein? Se a polícia não chega, ele estava lindo. Tinha separado o que para levar? A chave, máquina de solda, motor de bitorneira, Buxão de gás, mas se o buxão de gás é para fazer janta lá em casa, porque o gás lá em casa acabou. Agora vem cá, você tem outras passagens também, né? É, tem, tem, tem um tantinho, bom, furto de residência, furto tentado, furto consumado. Te deram uma chapiscada lá, você está com o peito sujo, e o que foi isso? Não, isso aqui foi tentar correr dos heróis. Você viu, tentou correr, mas não deu certo? Tentou pular o muro, como é que foi? É, eu pulei o muro, eles me jogaram, eles me jogaram, eles me acertaram, eu caí no chão, o bombado aproveitou, ele pisou em mim tudo, machucou minha perna, aí você vê, covarde. Falei para ele, eu não precisava fazer isso, que eu ia ficar quietinho. Rapaz, pulou o muro para dentro, na hora de pular para fora... Estava embasado. Aí, essa situação da cerca elétrica, como é que foi isso na hora de pular? O que é que tem essa? Essa cerca elétrica estourou no peito, como é que foi isso? Não, já estourou até a hora de entrar. Ele não levou nenhum choque? Não, levei. Mas o choque é fraquinho, hein, senhor? Esquenta a cabeça, não? Não, não, não. Vale a pena chegar ali, meter a mão e puxar e pronto? Vai, depende do que estiver lá dentro. Essa vez não compensou, né? Não compensou, eu vou dormir, comer de graça. É, tá aí, realmente, vai dormir e comer de graça. Cabo Durões está à frente dessa ocorrência? Cabo, o rapaz tentou e estava com o material já pronto para levar, a polícia chegou e prendeu em flagrante. É verdade, já tinham separado o material lá, bastante coisa, como ele mesmo falou, né? E o que evitou esse furto aí foi a ação dos vizinhos, dos moradores em volta lá, que ouviram um barulho lá e ligaram o 190. Aí, numa ação rápida da polícia militar, nós conseguimos fazer a prisão dos dois. Nelilton, vem cá, quem te pegou na realidade, lá te segurou, não foi a polícia, foi um morador, né? Foi, foi, foi um bombadão grandão lá, fedoreno. Agora, vem cá, a hora que ele te segurou, que ele te apoiou debaixo do braço, como é que foi a situação, hein? Eu passei mal, aí é que eu falei para ele, chama a polícia, chama a polícia, não faz isso não, esse baqueiro está batendo, o braço do cara estava feio, quente. Aí você desejou a polícia? Aí eu pedi para eu chamar a polícia. Na hora que ele estava me batendo, ele não estava ruim, não, mas na hora que ele me colocou assim, debaixo do braço dele, assim, aí eu comecei a passar mal. Fazer eu ser de vômito, eu pensei que esse baqueiro estava bravo, mas ele estava mais. E ele pagou de polícia também, rapaz. Só, não, você fica na poção, fica na poção, nós só vai tomar pedrada. Não tinha revólver, ele tacou pedra. O Neelito, acha graça, ri da situação, mas para esse senhor aqui, proprietário da torneadora, não tem nada de engraçado. Só essa semana já é a segunda vez que eles, a primeira eles roubaram e essa agora é essa tentativa? Essa, essa vez, foi duas vezes a semana. Como que foi? A primeira foi de sexta para sábado? De sexta para sábado. Levaram muita coisa? É, uma lixadeira, uma ferramenta que levaram. Agora, dessa vez, não conseguiram levar nada, graças à ação da comunidade, dos vizinhos do senhor ali, que ligaram e denunciaram. Isso, graças aos vizinhos, companheiros que a gente sempre tem lá, né, a união que nós temos lá, que nos avisaram e conseguiram evitar mais um prejuízo para a gente, né. Madrugada de quinta-feira, 16ª Delegacia de Segurança Pública, aqui de fora, o movimento está assim, ó, tranquilo, apenas três viaturas. Agora, lá dentro, um visitante ilustre, depois de bombar na internet como ladrão cara de pau, Leliton Serafim Silva, 19 anos, foi preso novamente e, neste momento, está sendo conduzido pelos policiais militares. E deu, dessa vez, outro bombadão fedorento? Não, não foi outro bombadão fedorento, dessa vez foi um gordinho boiola. Aí, para você ver o tanto que eu sou desgramado, eu sou excomungado mesmo. Eu sentado lá no Ponte de Onze, lá de Boa, fumando um cigarro, levei um gordinho, né, todo requebrando, todo boiola e tal. Aí, papo, né, eu peguei e saí andando assim, saí andando um pouco na minha frente, assim, sem ser maldade, eu fui metir a mão no meu isqueiro, assim, me acender meu cigarro, o cara saiu correndo, o cara saiu correndo, eu saiu correndo também, eu sei lá do que que o cara estava correndo, hein. Quando ele passou por você, ele te olhou e mexeu com você na hora, né? Não, ele não mexeu comigo, cara, a gente, foi ou não foi, irmão, eu te cumprimentei, cara, eu te cumprimentei. Ele passou requebrando, irmão, passou rebolando lá, tá, escutando umas músicas muito doidas, né, tá, 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 tá no celular. Olha lá pra você ver que o cara lerda, velho, entendeu? O cara tá rachando o bico, cara, o cara tá rachando o bico da minha cara, entendeu? Aí o cara passou de boa, de boa, cumprimentei o cara, o cara me cumprimentou também. Saúde, Dani, eu levantei e tal, tava até bolando um cigarro, o cara tá de prova, não adianta ficar disfarçando não, cara, eu sei que você é da quebrada, entendeu? Aí eu tal, aí eu lá enrolando meus carros lá, aí ele pegou e passou, né? Tufts, 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 tapis, tapis, hang me free, tan, 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 tan. Nesse pique todo? É, nesse pique, não, muito mais, rapaz, muito mais, é porque eu tenho vergonha, é porque eu não sou desse time, eu jogo no time dos homens. Aí quebrou bem. Sai pra lá, me respeita, rapaz, eu sou é homem, rapaz, ó. Aí, bom, né, aí, beleza, aí eu saí andando, porque aqui é trem, tufts, tá, e toda, 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 toda poderosa, se sentindo na última bolacha do pacote. Aí ele me viu, já deu aquela olhada pra trás, assim, guardou o celular no bolso, acelerou o passo, né? Acelerou o passo, toda hora olhada pra trás. E eu, não, mas que isso, será que aqui o cara tá pensando que eu quero roubar ele? Quando eu falei, eu passo uma viatura, de cá, do meu lado, falei, nossa, aí pra você ver, como é que eu vou roubar? Nem mesmo se eu quisesse. A quebrada, sim, de polícia. Blazão, golzinho, toda hora era mata. Passou, né? E o cara lá, na frente, parecendo um doido, até trupicando. Só ia pra trás, só ia pra trás, quase atropelado pelos carros, só ia pra trás, só ia pra trás, pra ver se eu tava chegando. Ela tava chegando perto do posto, eu querendo falar pro desgramado, irmão, eu não vou te roubar. Irmão, espera aí. Eu quero me roubar, eu quero me roubar. Ela falou, mas vai pro inferno, eu roubei e deu, ó, de novo, cara. Essa vez não teve choque, não teve pedrada? Não teve choque, não teve pedrada. Mas aí pra você ver. Mas teve dancinha. Dançou de novo. Dancei de novo. Essa onda aí, quem dançou, foi eu, né? Eu, Bocózão, Plap. Eu quando eu roubava, gostava de cair pra dentro, esse negócio de abordar os outros na rua, não é comigo não, rapaz. Sou doido não. O seu negócio é estourar a cerca elétrica no peito, né? Era, era. Ah, hoje parou? Parei, parei, parei. Cansou de tomar choque? Não, cansei dos bombadão. O problema foi dos bombadão? É, depois daqui lá eu tomei trauma, eu tomei trauma no tal de roubar, eu fiquei com medo, vai que tem outro lá dentro esperando. Com pedra na mão, né? Hã? Vai que tem outro bombadão com uma pedra na mão? É, ué, e vai que aí as aumenta o choque da cerca, começa a doer, o trem vai e fica feio, né? Você tá gordinho, né? A comida na cadeia, você tá gordo, a comida na cadeia fez bem. Que pena? Comeu e dormiu de graça. Ué, eu falei pro seu, você não pôs em uma festa, pensou que eu tava zoando, só porque dessa vez eu não vou pra lá não, cara, não vou comer de graça não, eu prefiro pagar pra comer, é muito minhoca. Foi muito boa a comida lá não? Não, não é, cara, eu tô de boa, velho. Esse negócio de ficar preso, perdendo, um dia que você fica lá, é um... Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei cinco meses. E na rua, quando você tá andando, alguém te reconhece? Reconhece, reconhece, só é falar, ó, ladrão, cara de pau, é, vacabundo lá, ó, rouba mesmo, não tem vergonha de falar. Eu roubava, eu roubava, eu regenerei, eu só não sou crente, mas eu creio em Deus e hoje eu tô de boa. Segundo a vítima lá no local, é, deparou com ele num ponto de ônibus, no momento em que ele começou a segui-la, ela temendo que seria uma tentativa de roubo, saiu correndo, pediu auxílio numa empresa nas proximidades. No momento em que o autor ficou lá do lado externo, fazendo ameaças contra ele, com a nossa chegada, ele correu, me enziou no Matagal, foi localizado e preso pela ameaça. Esta é a décima primeira passagem de Delito. Após ser ouvido pelo delegado de plantão, ele foi liberado. Hã? Falei de você que eu ia embora, você não pôs uma fé, ué? Já saiu? Ué, o desgramado gordinho só fez, eu vim cá dar entrevista, aí pra você ver. Hã? Falei de você.